Shalom, querido! Você está bem? Espero que sim. Gente, nós vamos compartilhar nesses dias a leitura do livro Formador de Heróis. É a nossa leitura recomendada para esse terceiro tempo de Lab. Formador de Heróis, cinco práticas essenciais para líderes multiplicarem líderes. Escrito por Dave Ferguson e Warren Byrd. Vou começar lendo a introdução. Já ganhei os prêmios, os troféus e fui pessoalmente bem sucedido. Agora quero mais. Estas palavras vieram de Barry. Barry. Alguém que todos os seus amigos de faculdade lembram como o cara que fez o heróico último segundo tiro para ganhar o campeonato no último ano. Hoje, Barry é um executivo de meia-idade, seguidor de Jesus e um talentoso grande cão. Entre aspas, líder com um currículo impressionante, uma conta bancária de fazer inveja. Quando você entra em uma sala onde Barry está presente, as pessoas assumem que ele está no comando. Ele sabe liderar. Mas recentemente parecia que havia algo limitando a liderança dele. Ele sentiu como se estivesse faltando alguma coisa. Como seguidor de Cristo, ele queria causar um grande impacto com a sua vida. Um mentor o desafiou. Você realizou muito em sua vida profissional. Com o que você está sonhando a seguir? Barry queria maximizar sua liderança. Mas sentiu que até seus esforços mais heróicos não estavam tendo resultado. Foi então que ele começou a se concentrar menos em sua própria liderança e mais na liderança dos outros. Ele me disse que, ao buscar isso em seu trabalho e em sua vida, começou a entender uma distinção importante. Barry descreveu da seguinte forma. Herói ou formador de heróis? Conheci Barry depois que ele fez essa descoberta e ele concluiu seu pensamento. Dave, deixei para trás os dias de herói. Estou realizando a minha missão de mudar drasticamente a trajetória de vida de dez jovens líderes. Até o momento, ele encontrou e investiu em sete. Sua esperança é que eles sejam ainda mais bem-sucedidos do que ele. Barry está se tornando no que estou chamando de formador de heróis. O termo formador de heróis chamou minha atenção pela recomendação de Todd Wilson, meu amigo e líder da Conferência Exponencial. Warren Burge e eu, este livro foi escrito por nós dois, mas estará na minha voz, Dave Ferguson. Tomamos a frase de Todd e demos a seguinte interpretação. Fazendo heróis, um líder que deixa de ser herói para fazer outros heróis no desenrolar da história de Deus. Todd também moldou a frase para mim. Mais de uma década atrás, ele veio até mim e disse Respondi, de acordo, desde então tenho servido como presidente e Todd atua como diretor executivo da Conferência Exponencial que se tornou a maior conferência de plantação de igrejas do mundo que conhecemos, entre parênteses. Muitas pessoas pensam que, como sou o presidente, estou no palco e saúdo a todos, que devo ser o gênio por trás de tudo isso. Não é verdade. Todd e sua equipe fazem a maior parte do trabalho, entre parênteses, marketing, organização, registro e logística. Cuidando apenas da missão e não de quem recebe o crédito. Ele cria a plataforma e depois me deixa lá. Todd Wilson é um formador de heróis. Ao longo do caminho, Todd também me lembrou de parar de tentar ser o herói e, em vez disso, transformar os outros em heróis. Lembro-me de uma conversa que tivemos em um avião quando ele estava lendo um artigo que eu havia escrito, que incluía um gráfico de barras sobre um dos nossos cultos de Páscoa. Mais de 10 mil pessoas haviam aparecido na Community Christian Church, a igreja que lideram no metrô de Chicago. E fiquei animado com essa estatística. Todd apontou para o artigo e me lembrou do meu sonho quando plantamos a igreja. Pensei que o seu sonho fosse ver um movimento de multiplicação de igrejas, ele disse. Este artigo faz parecer que seu sonho é ser uma única igreja com uma frequência realmente grande. As palavras doeram, mas Todd estava certo. Eu não pretendia me concentrar no crescimento apenas da igreja que estava liderando. Então, ele me lembrou de que o número de pessoas que foram alcançadas no mesmo fim de semana da Páscoa, por meio da Newfim, a rede de plantação de igrejas que começamos, era de mais de 50 mil. Todd me pressionou novamente. Dave, você deveria usar um gráfico que contasse as histórias do que as suas igrejas e os plantadores de igrejas estão fazendo, e não apenas o que você e a Community Christian Church estão fazendo. Ele estava me encorajando a mudar de herói para formador de heróis. A propósito, para que você não fique confuso com minhas histórias, deixe-me explicar que tenho três cargos. Sou pastor da Community Christian Church, sou fundador da Newfim, uma rede de multiplicação de igrejas, e sou presidente da Exponencial, mais conhecida por suas conferências de multiplicação de igrejas. Testei minha ideia sobre a liderança que forma o herói. É essencial para um movimento multiplicador em meu amigo australiano, Steve Edson. Steve estudou, escreveu e entende melhor do que ninguém o que é preciso para iniciar um movimento de multiplicação de igrejas. Ele me disse, Dave, os movimentos são iniciados por líderes que morreram para o seu próprio sucesso. Esse não é um pensamento do líder típico, pastor ou plantador de igrejas. No entanto, é assim que um formador de heróis pensa. Se você está liderando dez pessoas ou dez mil, queremos que você maximize sua liderança, promova o maior impacto para Jesus e o seu reino, Junte-se ao nosso movimento multiplicador, tornando-se um formador de heróis. Nosso desafio para você como líder é Não se contente em querer ser o herói, mas descubra o que significa ser um formador de heróis. Você pode ser um líder de negócios, como o Barry, ou um pastor como eu. Você pode ser um líder voluntário de um grupo ou de uma equipe como o co-autor Warren Bird. Se você está liderando dez pessoas ou dez mil, queremos que você maximize sua liderança, promova o maior impacto para Jesus e o seu reino, junte-se ao nosso movimento multiplicador, tornando-se um formador de heróis. Formador de heróis nas sessões Para ajudá-lo a entender claramente o que significa ser um formador de heróis, dividimos o livro em três partes. Parte 1. O desafio de formar heróis Minha conversa com Todd Wilson e outros líderes globais trouxe um ponto de inflexão na minha liderança e agora na liderança de um número crescente de outros líderes ao redor do mundo. Paramos de fazer as mesmas perguntas sobre como cultivar uma igreja e começamos a fazer novas perguntas o que é preciso para ser um líder que multiplica líderes e discípulos até a quarta geração. O que é necessário para catalisar um movimento de multiplicação das igrejas? Desde então nos tornamos ainda mais específicos. Como podemos ver o número de igrejas reprodutoras e multiplicadoras nos Estados Unidos indo de 4% onde estamos agora até o ponto de virada de 10% onde queremos estar. Na exponencial chamamos de missão 4 para 10. Nossas respostas a cada uma dessas questões nos apontam para a necessidade de líderes formadores de heróis porque eles descobriram o segredo que os resultados se multiplicam por meio dos outros e não por meio de si mesmos. Na primeira sessão do livro Formador de Heróis nos referimos a multiplicar igrejas como igrejas de nível 5. Se essa é uma terminologia nova não se preocupe a essência é que igrejas de nível 1 estão com frequência decrescente as de nível 2 estão em fase de expansão as de nível 3 estão crescendo as de nível 4 estão se reproduzindo isto é, adicionando um novo campus ou plantando uma nova igreja as de nível 5 estão se multiplicando iniciando vários trabalhos que por sua vez se multiplicam em outros grupos se nos concentramos na multiplicação podemos produzir o impacto e os resultados em tamanho divino se você quiser ver os 5 níveis visualizados vá para a figura 2.1 está no livro formadores de heróis descobriram o segredo que os resultados se multiplicam por meio dos outros e não por si mesmo na primeira sessão nós o desafiamos a pensar sobre as questões que você está levantando as práticas de liderança que está usando e a refletir se essas questões e práticas são necessárias para enfrentar os desafios à frente parte 2 5 práticas essenciais da formação de líderes esta sessão é o coração do livro introduz o modelo do formador de heróis as 5 práticas são essenciais baseadas umas nas outras para dar uma ideia do que está à frente resumimos todas as 5 práticas contrastando-as com práticas comuns da liderança pensamento de multiplicação prática comum liderando até que você tenha atingido o limite do seu tempo e de sua energia prática do formador de heróis sonhando alto estrategicamente investindo em outros para multiplicar o seu impacto 2 dando permissão prática comum levando os outros na rédea curta prática do formador de heróis fazendo do sim sua resposta padrão como líder 3 multiplicando discípulos prática comum priorizando o crescimento pessoal prática do formador de heróis investindo no trabalho de ajudar os outros a multiplicar os aprendizes 4 ativando o dom prática comum certificando-se de que cada fresta esteja sempre preenchida prática do formador de heróis liberando líderes para novas oportunidades à medida que os seus dons e habilidades aumentam 5 edificando o reino prática comum definindo o sucesso pelo que você recolhe e adquire prática do formador de heróis definindo o sucesso pelo que você libera e envia para cada uma das 5 práticas vou repeti-las tá amados pensamento de multiplicação 2 dando permissão 3 multiplicando discípulos 4 ativando o dom 5 edificando o reino para cada uma dessas 5 práticas descreva a base bíblica para a prática destacando-a na vida e no ministério de jesus também ofereço inúmeros exemplos de pessoas colocando essa prática em funcionamento além disso oferecemos uma ferramenta simples para você e sua equipe utilizarem a partir de hoje com isso nós alternamos entre motivação e metodologia entre teoria e prática parte 3 os formadores de herói obtêm resultados nesta parte darei a você uma visão inspiradora do que é possível por meio da sua liderança nesta terceira e última sessão você aprenderá a como criar uma cultura de formador de heróis e vou desafiá-lo a um grande sonho que todos nós poderíamos ter juntos fecha essa sessão com algumas palavras motivadoras de um amigo e formador de heróis o pastor Oscar Muril em Nairobi Quênia o qual você encontrará no capítulo 4 incluímos também alguns apêndices para fornecer recursos ainda mais práticos que resumimos no sumário Jesus o formador de heróis formador de heróis é um termo que estamos introduzindo no gênero de liderança de hoje é baseado em antigas verdades que vemos consistentemente vividas na vida e no ministério de Jesus você não pode estudar as práticas do ministério de Jesus sem vê-lo como formador de heróis alguém que coloca os holofotes sobre os outros primeiro Jesus coloca os holofotes em Deus o pai em seguida coloca os holofotes sobre os líderes ao seu redor e por sua vez fazem o mesmo com os outros observe essa sequência da geração multiplicadora de líderes no evangelho de Lucas em Lucas 8 os versos 1 a 3 Jesus viajou proclamando as boas novas levando os doze e outros com ele o conceito de dia tribo que descreverei no capítulo 7 isto é Jesus impactando uma segunda geração de liderança em Lucas 9 dos versos 1 a 6 Jesus enviou doze Lucas 8 Jesus viajou proclamando as boas novas Lucas 9 Jesus enviou os doze dando-lhe poder e autoridade e a atribuição de pregar o reino de Deus e curar enfermos essa é a segunda geração que afeta uma terceira geração de liderança em Lucas 10 os versos 1 e 2 Jesus enviou setenta e dois outros em uma missão semelhante mas ele lhes disse que orassem para que Deus mandasse ainda mais obreiros enfatizando os obreiros são poucos são quatro e mais gerações de liderança o crescimento do reino de Deus todo o trabalho coletivo de Deus ao redor do mundo parece estar em proporção direta em proporção direta ao número de mãos de colheita chamadas treinadas e capacitadas como a mensagem traduz Lucas 10 verso 2 então Jesus não apenas envolve a outros na missão mas ele se multiplica por intermédio dos outros e diz a cada um deles que não ore por apenas mais um trabalhador mas sim que peça ao senhor da colheita que os trabalhadores sejam muitos Jesus era um formador de heróis e seu exemplo nos desafia a sermos assim você pode ser um formador de heróis este livro é sobre mudar o mundo mudando os outros ao longo destas páginas vou lembrá-lo de que quero ajudá-lo a se tornar um formador de heróis para que você possa ajudar outros a serem formadores de heróis também como meu amigo Barry afirmou todo mundo quer ser um herói mas poucos entendem o poder de ser um formador de heróis Barry como muitas das pessoas que você encontrará neste livro não só se tornou um formador de heróis mas ele próprio tinha um formador de heróis que o encorajou a ser ele mesmo um formador de heróis quero ajudá-lo a se tornar um formador de heróis para que você possa ajudar a outros formadores de heróis também isso é o que espero fazer por você quero ajudá-lo a se tornar um formador de heróis para que você possa ajudar outros a serem formadores de heróis também estou convencido de que Deus quer que você se torne esse tipo de líder que muda o mundo ele quer que você multiplique o seu impacto e o seu legado para ver as pessoas que ele ama encontrarem o caminho de volta para ele vire a página e começaremos com um segredo que Jesus conhecia passamos para os seguidores dele mais próximos e esperamos para passar a você também nós vamos gravar os próximos capítulos e vamos liberando aqui na playlist neste mesmo canal Deus abençoe você Shalom Tchau